No programa de hoje, a gente vai conversar com Pabllo Gentili, que é secretário-executivo da CLACS, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ele participa de uma conferência internacional de ONGs sobre desafios da Revolução Digital para as ONGs, que acontece na Unesco, aqui em Paris. Boa tarde, Pabllo. Obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, Patrícia. Pabllo, do que se trata esse encontro na Unesco? Bom, essa conferência acontece no marco da Assembleia que se realiza a cada dois anos do Comitê de Enlace da Unesco com as Organizações da Sociedade Civil. É um comitê muito importante que reúne as principais ONGs do mundo e que cada dois anos se reúne para discutir os temas estatutários, eleição de autoridades e realização de uma grande conferência. esse ano, sobre o tema que você mencionava, reunindo especialistas de diversos lugares do mundo e colocando os desafios que tem a transformação da Revolução Tecnológica Mundial no mundo das organizações da sociedade civil. E você vem representando a CLACS, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Quais são os principais campos de atuação da CLACS? Bom, a CLACS é uma instituição que foi criada pela Unesco há 50 anos e que hoje reúne quase 600 instituições que fazem pesquisa e pós-graduação em Ciências Sociais e Humanidades em 45 países do mundo. Na América Latina, mas também na Europa, África, Ásia, Estados Unidos, Oceania, em todo o mundo, a CLACS tem instituições associadas e é uma grande rede de cooperação acadêmica internacional que tem por objetivo, basicamente, construir uma ponte entre o conhecimento acadêmico e os desafios que se colocam no campo das políticas públicas, basicamente, em três campos. A luta contra a pobreza e a desigualdade, a afirmação e a defesa dos direitos humanos, particularmente o combate a todas as formas de violência e a defesa da paz no mundo, e as transformações climáticas, medioambientais, globais e seus efeitos no campo social. Sobre esses espaços nós trabalhamos e tentamos aproximar a pesquisa acadêmica de qualidade às políticas públicas, porque consideramos que as políticas que desenvolvemos nossos governos têm que sustentar, em parte, nas pesquisas, nas análises, nos resultados de diagnósticos que são realizados pelo mundo científico e acadêmico. E falando sobre políticas públicas, a gente conversou um pouco antes sobre a importância, o papel de gastos públicos e, tomando como exemplo o Brasil, que teve um desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, teve um salto espetacular em pouco tempo. Eu queria que você me falasse um pouco a respeito disso. Claro, isso é uma das grandes questões que hoje estamos debatendo em muitos fóruns internacionais, porque a América Latina viveu uma transformação muito grande, uma transformação social muito grande nessa última década. Nós tivemos uma importantíssima redução da pobreza. A pobreza chegava a quase 50% da população em toda a América Latina no início do ano 2000 e hoje chega a 24%. Ou seja, continuamos tendo um alto índice de pobreza, porém, conseguimos diminuir significativamente a pobreza. Essa mudança foi produto de um grande investimento social que foi feito na América Latina, particularmente em um país que é um exemplo disso, o Brasil, o que permitiu tirar da pobreza milhões de pessoas no nosso continente. Isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, isso foi resultado de um investimento público que precisa ser mantido, porque a redução do investimento público, a volta a políticas econômicas muito ortodoxas, que já se aplicaram na América Latina, corre o risco de reverter esse processo de reforma social, que significou um grande processo de modernização democrática na América Latina. E como é que você vê, por exemplo, o Brasil agora com um governo que justamente quer limitar esses tipos de gastos? Claro, o que explica por que o Brasil teve quase chegando a 40 milhões de pessoas que saíram da pobreza foi o desenvolvimento de programas sociais. Essa é uma primeira fase, não pode ser sempre assim, porque se a diminuição da pobreza depende de programas sociais de inclusão, você sempre precisa do Estado investindo em programas sociais compensatórios para poder evitar que a pobreza aumente. Foi um avanço importante, mas foi o primeiro avanço e agora precisa ser esse avanço aprofundado e consolidado. Mas se o que acontece, como parece estar acontecendo no Brasil, é que o Estado se retira, diminui seu investimento público, reduz o gasto social ou, inclusive, como é a proposta no Brasil, o congela por 20 anos, imaginem vocês que durante 20 anos o Brasil não vai aumentar seu investimento social, o que significa que com o próprio crescimento demográfico nascem pessoas e também com a própria inflação que existe no Brasil, que não é muito alta, mas é significativa, a desvalorização do investimento social é progressiva. Isso vai ter um efeito muito grande sobre a vida dos mais pobres, porque vai reverter muitas das conquistas desses últimos anos no que se refere ao acesso à educação, à saúde, distribuição de renda, moradia. Esse é um grande problema que os nossos países têm que enfrentar com muita maturidade e com muita responsabilidade, porque as conquistas democráticas não podem ser perdidas ou serem abandonadas em função de critérios de ajuste fiscal que comprometem a vida dos mais pobres. E essa situação é global ou específica do Brasil? Bom, eu acho que é mundial. Na América Latina é muito grave, porque na França o avanço de políticas mais conservadoras e ortodoxas que reduzem o investimento social tem um efeito negativo. Os sindicatos reagem porque defendem os direitos, tentam ampliar oportunidades e benefícios, mas não tem uma pobreza estrutural na França onde essas políticas de ajustamento impedem que os franceses possam comer, mandar seus filhos às escolas e ter o direito à saúde garantido. Nos países da América Latina, quando essas políticas acontecem, milhões de pessoas caem por debaixo da linha da pobreza. Isso compromete a alimentação, desenvolvimento infantil, desenvolvimento da primeira infância, mas também das pessoas em idade adulta, violência e muitos outros problemas que na América Latina são muito graves e que essas políticas podem aprofundar gravemente. Obrigada, Pablo Gentili, que falou com a gente aqui na RFI, secretário-executiva da CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigada.